Um homem, ele foi atropelado, isso lá em Planaltina de Goiás, mas não é que ele foi desatento, que ele vacilou, entrou na frente dos carros ou que não esperou o sinal ficar vermelho pra passar não, viu? Ele tava caminhando bem perto de um meio fio e o motorista simplesmente jogou o carro pra cima dele. As imagens estão aí agora na sua tela e são inacreditáveis. A gente vai conferir agora todos os detalhes dessa história na reportagem do Márcio Freire. Uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial registrou o momento do atropelamento. Pelas imagens é possível ver que o homem está passando pela rua quando o carro vai em direção a ele e o acerta por trás. O motorista vai embora e o homem fica no chão, depois se levanta e sai andando sem entender nada. O atropelamento foi no dia 8 de janeiro, por volta das 7 horas da manhã, nessa avenida que fica no setor norte de Planaltina de Goiás, em torno do DF. O Elton Jorge Ferreira, de 42 anos, estava passando exatamente por aqui quando foi surpreendido por um carro. Ele estava saindo de casa para o trabalho, um supermercado que fica a exatamente 100 metros daqui. Por sorte, o pior não aconteceu. E eu não vi nada na hora. Eu não vi nada. Só caí. Eu faço o mesmo percurso de todos os santos dias, né? Aí eu vim pela rua, né? Pelo caminho que eu venho sempre. De repente veio um carro e me bateu por trás. Me bateu por trás. Eu não entendi por que ele fez isso comigo. O Elton foi socorrido por colegas de trabalho que o levaram ao hospital da cidade. Felizmente, ele não teve nenhum ferimento grave. Aí como na hora da pancada que eu caí no chão, que eu bati um pouco a cabeça, eu fiquei um pouco tonto. Fiquei sem entender o que aconteceu. Entendeu? Fiquei sem entender. Fiquei sem entender praticamente o que aconteceu. Machuquei uma parte do meu corpo, foi o rosto, um pouco o braço. Certo? Correu o risco dele, dele passar com o carro por cima da minha perna, né? Praticamente, ele correu o risco dele passar com o carro por cima da minha perna. O motorista do carro não parou para socorrer o Elton. Com um susto, ele não conseguiu pegar a placa do veículo e nem ver quem estava ao volante no momento do atropelamento. Eu não sei, eu não sei lhe falar se ele estava aberto ou não. Certo? Só sei que na hora ele bateu com o carro, veio com o carro por trás de mim, me bateu e eu caí no chão. Em nenhum momento ele prestou socorro. Se ele pelo menos tivesse prestado socorro a alguma coisa, tudo bem. O local onde o Elton foi atropelado não tem calçada. Por isso ele estava caminhando ao lado do meio fio da avenida. E o que ele mais quer agora é identificar o motorista. E eu espero que a justiça seja feita, né? Que essa pessoa que me atropelou e tudo, que ele arque com as consequências, né? Com o que ele fez. Se ele fez isso comigo, poderia ter feito outras vítimas também, né? Não posso falar se ele fez ou não, mas pelo meu jeito de pensar, poderia ter acontecido isso, né? A polícia de Plana Altina de Goiás está investigando o caso.